Nessa questão temos a seguinte PA, 2, 9, 16, 23 e por aí vai. Nós desejamos calcular a soma dos 51 primeiros termos dessa progressão aritmética. Nós já conhecemos a fórmula. A fórmula que permite calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é essa. A1 mais a n, isso tudo vezes n sobre 2. Então o primeiro termo mais o último vezes a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Bom, então como a gente quer calcular a soma dos 51 primeiros termos, a gente vai trocar o n por 51. Nós ficamos com isso. O primeiro termo A1 vale 2, o AN, o último termo na verdade é o A51, a quantidade de termos é 51, tudo isso dividido por 2. Bom, então fica aí a questão, como determinar o A51? Isso é muito fácil. O A51 é o A1 mais 50 vezes a razão. Percebemos facilmente que a razão é 7, porque de 2 para 9 você soma 7, de 9 para 16 você soma 7. Então o A51 vai ser ali 2, que é o A1, mais 50 vezes a razão. Então 50 vezes 7, 50 vezes 7 dá 350, com mais 2, 352. Então o A51, o último termo, vale 352. A gente já substitui e começa a fazer as continhas. O que a gente tem? O primeiro termo mais o último, isso é 2 mais 352. A quantidade de termos é 51, tudo isso dividido por 2. A partir daí é só fazer essa continha. O 2 mais 352 dá 354, simplificando com o 2 ali dá 177. Então o resto é só multiplicar 177 por 51. A gente faz essa continha e encontra facilmente o resultado, 9027. Então a soma dos 51 primeiros termos dessa progressão aritmética é igual a 9027. Se você gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!